Cai o dog, tá tipo Osama, tá mirando em toda zona Meu piruete pra cá, e o alvo é tua xereca Desacredita não, que minha peça tá engatilhada Faz fuzilar tua tcheca, louco de cato aba Não se assuste não, que hoje eu tô criminoso Cai o dog, ladrão de buceta, bate, 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 bate Vai te pôr de lá com um dozo Vai te pôr de lá com um dozo Vai te pôr de lá, com um dozo BOOM! RET SHUT na sereca dela, cadê rica, cadê rica, cadê rica, cadê rica dela Gada e Rafinho, cai o dog, então pronto pra atirar nela BOOM! RET SHUT na sereca dela Então senta por cima do fuzinho Que o DJ que é o dog vai rajar sua checa Claque, bum, hatch chat na xereca dela Claque, bum, hatch chat na xereca dela Cai o dog, tá tipo Osama, tá mirando em todas as elas Meu piru é tio pra cá, e o alvo é tua xereca Desacredita não que minha peça tá engatilhada Faz fuzilo a tua checa, louco de catuaba Não se assuste não que hoje eu tô criminoso Cai o dog, ladrão de buceta, bate, 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 bate Vai te fuzilar com gozo Vai te fuzilar com gozo Vai te fuzilar com gozo Claque, bum, hatch chat na xereca dela Dereca, 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 dereca dela Dereca, 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 dereca dela O Gagai, Rafinho, cai o dog, então pronto pra Caralho, maneque, barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Vai te fuzil em cima do fuzil Que o DJ que é o dog vai rajar sua checa Claque, bum, hatch chat na xereca dela Claque, bum, hatch chat na xereca dela Na xereca dela Amém.